O Câmara Entrevista Especial com os Eleitos para a Legislatura 2025-2028 dá sequência a esta conversa inicial com os parlamentares que foram eleitos no pleito de 6 de outubro e que farão a sua estreia aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025, hoje falamos com a vereadora Ellen Cabral, ela que fez 2.555 votos, uma votação expressiva, vereadora. E lhe pergunto já nesta largada inicial aqui desta nossa conversa, a que a senhora acredita nesta expressiva votação? Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, obrigado aos servidores da TV Câmara. Eu sempre digo que a gente tem muito orgulho dos servidores da Câmara, eu pelo menos tenho, e a comunicação da Câmara eu acho exemplar, do ponto de vista do trabalho democrático que realiza, da forma como se comporta. Então, parabéns para vocês e parabéns pela sua atuação, Marcelo, que também acho que fez muita diferença esse ano na Câmara. Mas 2.555 votos é muito voto, então foram 2.555 pessoas que saíram das suas casas no dia 6 de outubro para acreditar um voto aí na nossa candidatura, acreditando no nosso mandato. Nós temos lutas de muitos anos, Marcelo, eu sou filiado a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras desde 1989, tenho muito orgulho de dizer que o presidente Lula assinou a minha ficha, e a gente tem aí uma militância em várias pautas, sendo uma das pautas como mulher, a importância da mulher na política. Eu sempre digo que lugar de mulher é onde ela quiser, mas a política é um lugar muito difícil. Talvez seja um dos lugares que a gente tem mais dificuldade, inclusive, de atuação. Uma mulher chegar ao poder é algo realmente que não é fácil, desde o início do trabalho dentro de um partido, até uma candidatura, até conseguir realmente ter um mandato e ter que eleger, como a gente conseguiu agora. Nós temos um trabalho forte com as mulheres, nós temos um trabalho forte na educação, com a classe trabalhadora, eu sou sindicalista do CPR Sindicato, então a gente tem uma defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos um trabalho também muito forte junto ao ministro Pimenta, junto ao deputado Valdeci, então a gente tem muita pauta da cidade com os mandatos. Hoje nós somos governo, com o presidente Lula, e a gente tem tentado dialogar muito com o executivo municipal para que políticas que hoje o governo federal lança, que sejam realmente que cheguem em Santa Maria, que cheguem na ponta e cheguem para a nossa população. A gente tem também um diálogo muito forte nas comunidades, nas periferias, e com servidores públicos, em especial os estaduais, que é a minha atuação. Então, acho que a gente tem um leque forte de atuação, mas é claro, é um vestibular e a gente poder... Hoje eu sou a mulher mais votada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para mim é uma honra imensa. Em 2008 eu concorri com 23 homens, eu era a única mulher. Em 2020 eu já concorro com uma cota de 30%, e hoje, agora nessa eleição de 2024, a gente concorre com uma chapa paritária. O PT tinha uma chapa com 11 mulheres e 10 homens, praticamente. Então, a gente tinha... Isso faz parte de uma luta nossa e uma luta minha muito forte desse avanço. Então, eu fico feliz de ser a mulher mais votada do partido, de ser a terceira do meu partido e a nona num ranking geral dos 21 vereadores e vereadoras. Vereadora, me recordo, ainda que não tenha sido nessa legislatura, mas a senhora conseguiu viabilizar no seu mandato a Semana Municipal de Não Violência contra Mulher. Então, também foi um avanço significativo, está no calendário oficial do município, e também projetando o 2025, onde a senhora já deu uma prévia que a pauta feminina, a representatividade vai seguir dando o tom do seu mandato. A gente ainda vive, né, Marcela, num mundo do machismo estrutural muito forte. E eu lembro que lá em 2008, em 2009, quando a gente propôs a Semana da Não Violência contra Mulher, criou um certo espanto. Por que uma semana de não violência contra a mulher? Hoje a gente já percebe a necessidade, mas naquela época não era tão forte assim. A gente, através da luta do movimento feminista, a gente conseguiu, por exemplo, Santa Maria tinha um plantão da Delegacia da Mulher. A gente conseguiu a Delegacia da Mulher, a gente conseguiu o Juizado da Violência Doméstica, que antes era, na verdade, tratado como na pauta do Juizado da Família. A gente conseguiu a Patrulha Maria da Penha, as nossas lutas. Hoje tem um centro de referência para a mulher em Santa Maria. A gente tem várias políticas importantes, mas a gente precisa avançar muito mais, né, Marcela? A gente percebe, assim, agora, quase um mês, foi assassinada a mãe de um aluno meu. E aquele caso aqui de um restaurante, que ela estava fazendo uma limpeza num apartamento, e o ex, que era padraço do meu aluno, foi tentar reatar a relação que ela não queria mais de um ciclo de violência doméstica. Ela fugiu para o restaurante, ele deu uma facada no coração para matar. E aí, é um aluno meu, que, inclusive, hoje a gente teve aula com ele, eu tive aula com ele, e que tu percebe, assim, o abalo que causa num jovem de 18 anos, que a gente percebia dentro da sala de aula, a tristeza, a depressão, a falta de vontade com a vida, e que agora perdeu a mãe, né? Por, dessa forma, ele me disse, professora, minha mãe já não tinha mais dente, ela usava uma prótese de tanto que ela apanhava. Então, assim, tu imagina o que isso causa numa família, né, Marcelo? O que isso causa na vida. A família toda adoece, né? E é uma tristeza em toda a escola, né? Com os colegas, com as professoras, conosco lá, convivendo com ele naquela tristeza terrível de ter perdido a mãe. Então, a gente luta muito para que a gente, né? E até as minhas alunas dizem, professora, quando é que a gente vai chegar numa sociedade ideal, né? Quando homens e mulheres poderem fazer as mesmas coisas sem sofrer nenhum tipo de violência, né? Uma mulher não ter que ser morta por ser mulher. Que o feminicídio é isso, né? Essa mãe desse meu aluno, ela morreu por ser mulher, por não querer reatar um relacionamento, né? Então, a gente vê as manchetes todos os dias na mídia, a gente conhece vários casos, então é uma luta permanente, né? Acho que nós avançamos, mas a gente precisa avançar muito mais no município de Santa Maria. A gente precisa ter uma rede de acolhimento, que não tem hoje. A gente precisa ter, de fato, órgãos, uma política pública que, de fato, proteja e acolha essas mulheres. Essa mãe que faleceu, que foi assassinada, ela tinha uma medida protetiva. E, mesmo assim, ela foi assassinada. Então, é necessário a gente ter uma política muito mais forte para que esse tipo de coisa não continue, não seja reiterada as situações de mulheres que têm as medidas protetivas e, mesmo assim, são assassinadas. Vereadora, essa pauta a senhora coloca, é cara a senhora. A senhora traz até o exemplo da semana de não violência contra a mulher, ainda na década passada. Então, em um contexto bem, digamos, mais adverso, onde hoje as redes sociais também possibilitam uma propagação maior dos meios, das ferramentas, as mulheres buscarem proteção. Me parece, pelo que a senhora falou, vai ser também a pauta do seu mandato. E aí, até ele faz sujar uma provocação no bom sentido, tem a Procuradoria da Mulher, onde, no próximo ano, já teremos os nomes definidos. A Procuradoria da Mulher é um avanço muito forte, porque a gente vê que hoje é uma realidade nas câmaras, nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu tive a oportunidade, no ano passado, quando fui à Brasília, de conhecer, que eu não conhecia, a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. E a gente vê a atuação firme dessas procuradorias. Então, a gente, aqui em Santa Maria, é a primeira legislatura da Procuradoria. Agora, nós temos três mulheres vereadoras. Na primeira sessão, agora, na primeira sessão legislativa, vai ser eleita a Procuradora. Vai ter, com certeza, um acordo entre as vereadoras, eu, a Marina e a Alice. E, a partir daí, vai ser escolhida a Procuradora e as adjuntas. Acho que a gente vai fazer um revezamento, porque a resolução fala no revezamento. Então, de repente, em 2025 vai ser uma Procuradora, em 2026 vai ser outra, em 2027 vai ser outra. E as outras de vice, provavelmente, isso que vai acontecer. Mas a gente espera que a Procuradoria continue em uma atuação firme, em defesa dos direitos das nossas mulheres em Santa Maria. Vereadora, falando sobre a questão partidária, a senhora comentou no início da nossa conversa, a senhora está afiliada, pelo que eu fiz aqui, matematicamente um cálculo, são 35 anos de afiliação ao Partido dos Trabalhadores. E em que contexto, em que momento foi que se deu a aproximação da senhora com, hoje, o ministro Paulo Pimenta, porque a sua fala traz muito o nome dele, claro, com aportes de recursos que ele traz historicamente para o município, enfim. Mas como se deu essa construção conjunta? Na verdade, me fili em 89, me fili, a minha ficha é abonada pelo presidente Lula, que na época ele era presidente do partido. E a minha relação com o ministro vem do movimento estudantil. Então, o ministro foi presidente do ECE em Santa Maria, eu era de uruguaiana, e eu era da UEU, na época, União Estudante Uruguaianense. Eu venho para Santa Maria, direto para a Casa do Estudante. E na Casa do Estudante ali eu fui a primeira mulher presidenta da CEL2. Aí também, se não fosse o RU, se não fosse uma bolsa de R$ 70,00 que eu tinha da biblioteca, eu não tinha me formado professora, que era o meu sonho. Eu sou de uma família de oito filhos, uma família muito pobre, de uruguaiana, criada por uma mãe solo. Então, a gente tinha sonhos que não eram sonhos... Como é que eu vou te dizer, Marcelo? Não eram sonhos que faziam parte da minha condição familiar. Da minha condição familiar, eu tinha que sair cedo, trabalhando geralmente como trabalhadora doméstica, que é uma profissão super digna, e que eu tenho o maior respeito. Mas eu tinha sonho de ser professora. Então, eu vim de trem para Santa Maria, um trem de segunda, que era o que a mãe podia pagar, eu e minhas irmãs, e a gente veio estudar, passamos no vestibular, e viemos estudar na universidade. E eu chego na universidade, o Movimento Santiu, e o Pimenta era vereador, ele era vereador no primeiro mandato, mas ele tinha uma forte ligação com o Movimento Santiu. E eu já participo de uma plenária, inclusive aqui na Câmara, uma plenária de estudantes, que estavam chegando na cidade, e o Pimenta acolhendo os estudantes aqui na Câmara. Eu não me lembro bem, quando eu conheci a Câmara, foi quando eu cheguei em Santa Maria. E a gente, a partir dali, eu já tinha essa ligação com o PT, e depois, em 1992, eu ajudo na coordenação da reeleição do Pimenta Vereador, e a gente vem vindo. Então, eu considero, sim, muito forte essa ligação de lealdade que você tem ao partido e às lideranças, sabe, Marcela? A minha vida se confunde muito com a vida do Partido dos Trabalhadores, porque eu me sinto uma construtora do partido na cidade. Então, às vezes, as pessoas dizem que o partido é a minha segunda casa, o partido é a minha família. Então, eu tenho a minha família pessoal, mas o partido é a minha família, o Pimenta, o Valdeci, o próprio Lula. Se você perguntar hoje quem é a Elen, o Lula sabe quem é a Elen de Uruguaiana, que ele esteve na casa dela. Então, a gente tem essa relação muito afetiva também. É uma relação partidária, uma relação afetiva e uma relação de construção de um projeto que a gente acredita. Então, o Pimenta, sim. Eu o conheci como vereador, depois ajudei como deputado estadual, deputado federal, nas suas eleições, coordenei suas campanhas. Quando eu concorri à prefeita, foi uma indicação do Pimenta, em 2012, que ele se reunir. Então, eu era uma vereadora de primeiro mandato, líder da oposição do governo Schirmer. E aí fizeram uma pesquisa que eu tinha que ser a candidata. Achei loucura na época, mas aí acabei indo. Eu me sinto muito soldada do partido. Então, aquela era uma tarefa que não foi fácil, mas na época eu perdi para o Schirmer, mas ganhei do Pozo Bom. Fiquei em segundo lugar. E aí, depois, eu venho para deputado estadual, mais para ajudar o partido. E, em 2016, o Valdeci me convida para ser vice dele. E aí, a gente... Uma eleição difícil, um momento difícil do partido, numa conjuntura, assim, pós-golpe da Dilma. E aí eu venho como vice e a gente ali perdeu por 200 e poucos votos. Então, e aí, depois, em 2020, eu venho para a vereadora e acabo ficando de suplente, porque, com a pandemia, eu realmente não... Eu me avalei muito, assim, eu não saí de casa. Eu fiz a minha campanha online. Primeira vez que fiz uma coisa assim e faltou 90 votos, porque, eu digo, a gente só online, eu acreditava que daria, mas não deu certo. Aí, agora, em 2024, então, a gente vem para a vereadora e aí a gente tem um bom resultado, porque eu consegui fazer o que eu gosto de fazer, que é conversar com as pessoas, reunir as pessoas, dialogar, ir nas comunidades, estar junto com as pessoas. Então, acabou dando certo. Vereadora, a sua votação expressiva, mais de 2.500 votos, certamente, também lhe dá condições para que, dentro da bancada do PT, a senhora seja um dos nomes que passe a figurar como uma oposição mais atuante ao governo municipal que se inicia. Logo mais, qual é a avaliação que a senhora faz de relação com esse novo governo que, em janeiro, também toma posse? E, Marcela, assim, a gente tem muita orientação também, a nossa orientação do próprio ministro Pimenta e do Valdeci também, do deputado Valdeci, é que a gente se preocupe com a cidade. Então, eu sempre me preocupei com a cidade, com a população de Santa Maria. Eu vou continuar fazendo uma oposição firme, uma oposição de cobrança, inclusive agora, de promessas que foram feitas, muitas promessas, e a gente vai cobrar com firmeza. Mas, se digo assim, aqui é um projeto de oposição que quer ajudar também. Então, eu procuro, estou sempre procurando, ontem eu sentei com o secretário de Desenvolvimento Social para tentar ajudar as pessoas que não receberam ainda auxílio-reconstrução, vendo a possibilidade do ramal que eles tinham, como é que eles podiam estender aquilo em contato com o Ministério da Reconstrução, tentando ajudar como é que... Então, a gente se coloca à disposição, mas, ao mesmo tempo, a gente vai cobrar promessas, não é, Marcelo? Então, seria uma oposição firme, responsável, mas sempre o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida da nossa população de Santa Maria. Então, a gente vê vários problemas em várias áreas e a gente vai atrás para ajudar a resolver e cobrar o que foi prometido, o que foi prometido, por exemplo, na saúde. A gente acredita que a saúde continua muito problemática na cidade, tem vários problemas sérios, inclusive as filas de madrugada, se prometeu já o tal do fila zero, se prometeu agora que vai se estender turno, que vai ter o pronto atendimento em Camubico, vai ter várias promessas que a gente vai cobrar, assim como as creches. As creches é uma política pública para as mulheres, quantas meninas e mulheres não trabalham e não estudam porque não têm onde deixar seus filhos, e aí se prometeu uma creche até as 19 horas, então, das 7 às 19, turno estendido, a gente vai cobrar isso também. Então, são várias promessas que a gente vai estar cobrando, não é, Marcelo? Vereadora, a questão da representatividade feminina que a senhora falou em boa parte da entrevista aqui, um comparativo com 2020, com 2024, houve uma redução do número de mulheres que estarão, das vereadoras que estarão a partir de 2025. A avaliação que a senhora faz também. Olha, eu sou da teoria da Simone Bivou, que não basta ser mulher, a gente precisa, de fato, tornar-se mulher e contribuir na pauta e na política das nossas mulheres. Eu acho que a gente ganha muito com a Alice, uma mulher negra da periferia, uma menina jovem, eu acho que a gente tem um salto de qualidade, talvez a gente não tenha numericamente, mas a gente ganha com a Alice, e, ao mesmo tempo, a gente teve pautas muito complexas nessa legislatura, com uma representação feminina, que, ao nosso ver, acabava fazendo um desserviço para os direitos das mulheres, inclusive atacava, algumas vezes, os direitos das nossas mulheres. Então, eu acho que a gente ganha com a Alice, mas, é claro, que é muito importante, Marcelo, a gente trabalhar numa perspectiva numérica e de mulheres que, de fato, venham para a Câmara para ajudar as mulheres, uma dar mão para a outra para se ajudar e para trabalhar na defesa dos direitos das nossas mulheres. Essas mulheres, para nós, são fundamentais e espero que, numa próxima legislatura, a gente possa aumentar esse número, e mais com mulheres que realmente vão estar do nosso lado. Vereadora, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas, antes, peço que a senhora deixe um recado aos seus 2.555 eleitores e também à Sociedade Santa Marins, que se pode esperar da vereadora Helen Cabral a partir de janeiro de 2025. Eu, primeiro, gostaria de agradecer muito a minha gratidão profunda às 2.555 pessoas que saíram das suas casas no dia 6 de outubro para depositar um voto de confiança. Eu quero continuar representando cada um e cada uma que votou em mim, mas, hoje, eu me coloco como uma vereadora da cidade de Santa Maria, uma vereadora de todos e todas e quero, aqui na Câmara, estar defendendo todas as pautas que estejam a favor e que defendam o povo santamariense. Vocês jamais vão ter dúvida do meu voto, do meu lado, de que lado eu vou estar, o que eu vou votar, porque eu vou estar sempre votando ao teu favor e te representando. Estou à disposição, gabinete 14, o meu celular, o 991-33-1479, é o meu celular. Eu não tenho um celular privado, não, eu tenho um celular só, é um WhatsApp e que está à disposição 24 horas e as pessoas me demandam muito e eu estou sempre dando retorno. Estou à disposição, sou professora do aula no Coronel Pilar, tem momentos que eu vou estar em aula, mas estou à disposição porque a nossa população precisar. Vereadora Ellen Cabral, mais uma vez, obrigado pela atenção da senhora, boa sorte, bom mandato. TV Câmara Entrevista segue dando sequência a esta e outras conversas com os parlamentares que estarão aqui a partir de 1º de janeiro de 2025. Tchau. 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 Tchau.